Você me faz melhor. E vice-versa. Acreditamos nisso. Juntos, podemos ir além. Neste momento, queremos que as famílias sejam independentes, que os empreendedores se desenvolvam, que as comunidades prosperem e que as questões globais da produção de alimentos sejam abordadas. Isso mesmo. Nosso negócio não é focado apenas no dinheiro. Queremos um mundo melhor do que é hoje. Esse é o significado da nossa missão. Cultivando um mundo melhor, juntos. Para isso, precisamos agir e fazer as coisas de forma diferente. Com mais inteligência, juntos e de forma mais sustentável. Se queremos um mundo melhor, temos que continuar trabalhando para sermos um banco melhor. E essa transformação começa com nós mesmos. É por isso que não buscamos apenas os melhores currículos. Mas também as melhores atitudes. Procuramos pessoas com coragem e resiliência. Com o objetivo de atingir todo o seu potencial. E que entendam que também estamos em constante evolução. Pessoas que ousem fazer a diferença para si mesmas, o banco e o mundo. Você está preparado para dedicar seu talento a esta missão? Se estiver, vamos enfrentar esse desafio juntos. E nos transformaremos na melhor versão de nós mesmos. Cultivando um mundo melhor. Juntos. Rabobank.